Pode ficar nessa marquinha aí pra gente, ó, quando quiser pode ir. Primeiro que você falasse pra mim de onde que você é, de qual região que você é, e como é que começa a sua história com a Sabara? Tá, olha, eu sou criada mais com o pai, porque minha mãe se aborou do meu pai e eu era criança, sabe? Então eu fui criada com meu pai, meu pai trabalhava na Belga 12 horas, não podia me olhar, então eu ficava morando com várias pessoas, né? Eu li uma vez, eu cheguei no bolso do meu pai, eu encontrei uma carta que minha mãe falando que ela gostava mais do meu irmão do que de mim, sabe? Assim compreendi a lei. Então, aí eu peguei e li aquilo, aí daquele dia em diante eu não fiquei triste não, eu achei bom porque eu via tanta gente criada com mãe e que não era feliz, né? Então eu nunca senti infeliz. Quando uma vez eu queria ganhar um presente de Natal, todo mundo ganhava e eu não ganhava. Eu peguei, eu caçava na perto de casa, tinha os lixos da Belga Mineira, os ferro velho, eu caçei ferro velho, fiz um, comprei uma bonequinha pra mim e fiz uma roupinha pra mim, pra bonequinha, nos meus sapatos da porta e no outro dia eu fui lá dando um pulo de alegria, sabe? Porque papai não tinha levado a boneca pra mim, eu fui ser empregada doméstica, sabe? Aí depois minha patroa foi mudar de Sabará pra Molevade e eu era muito boa pra ela, de quase carregar ela, de dar água na mão pra ela, fazer tudo pra agradar. E pedir pra mim conhecer pra lá, pra Molevade. Aí eu tava empregada em outra casa, sabe? Aí a dona da casa ficou com um ciúme de mim porque eu falei com ela assim, ô minha patroa, deixa eu ajudar meus ex-patrões a mudar, mas eu não vou com eles não, eu vou só ajudar e volto. Aí não eu falar assim, a minha patroa ficou com muita raiva e quis me mandar embora, sabe? Aí eu saí e falei com o doutor Clóvis, doutor Clóvis, como é que você vai pedir emprego pra mim na Santa Casa? Eu falei, vou pedir sim, aí pediu o médico lá pra arrumar emprego pra mim na Santa Casa. Aí eu fui trabalhar como faxineira no hospital, mas como eu era, na casa do doutor Clóvis eu era muito boa, então lá no hospital eu entrei assim, muito bem recomendada, sabe? Aí eu ficava fazendo a faxina, esterilizava os quartos todos com os pacientes aí e ficava aprendendo a aplicar a injeção, a dar banho aos pacientes e com isso faltou a enfermeira lá. Aí a irmã pegou e me colocou na pediatria, sabe? E com isso eu passei a ser atendente de enfermagem, sabe? E fiz pequena cirurgia, fiz parto, tudo aprendi lá de olhar, né? Aí eu arrumei um namorado que mexia no rancho, aí eu fui mexer com o Rancho das Flores, entendeu? Aí eu fui destaque do rancho, levei o rancho pra desfilar em BH, ganhei outro tamborim de ouro, sabe? Fui presidente do rancho. Funcionava o seguinte, a escola era uma escola, tipo as escolas do Rio de Janeiro, sabe? Que tem minha sala, porta-bandeira, comissão de frente, mas sempre a minha fantasia era feita escondida. Eu chegava e o pessoal até chorava de me ver desfilar, sabe? Porque eu fazia essas fantasias maravilhosas, não era porque eu queria ganhar primeiro lugar não, era pra mim mesmo. Eu achava linda, eu fantasiada, sabe? As fantasias minhas eram lindas, mas lindas, lindas, lindas mesmo. Eu era doida com a banda mole, em Belo Horizonte, sabe? Mas eu fiz mais criar a banda mole, o bloco de casa é banda mole. Aí quando eu gostava muito de São Salvador, né? São Salvador é um jornalista famoso de Sabará, né? Eu peguei e falei, ah, eu vou criar sim. Aí eu criei o bloco da dureza, fiz vários concursos de marchinha. Quando eu mandava o tema pros compositores, era mais de 20 compositores. Então tem uma que um amigo meu que fez pra São Salvador, que foi assim... Mamãe, cadê minha fantasia que estava pendurada no varal? Papai pegou, saiu vestido pra ser piranha e desfilar no carnaval. A dureza passa a bola pra alegria, a bola que Ronaldo fez o gol. Se o pensa que é comentarista, deixa comigo e eu vou chamar São Salvador, mamãe. Tchau. Tchau.